Música Elas podem parecer dinheiro de brinquedo, mas tem o mesmo valor que uma nota de real. Facilitam o microcrédito e quem compra com elas costuma ganhar desconto. Atualmente circulam em centenas de comunidades onde impulsionam a economia solidária. No fórum de hoje vamos conversar sobre as moedas sociais. Aqui no estúdio do programa eu recebo o coordenador geral de fomento à economia solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Haroldo Mendonça, e o conselheiro da OABDF, Jackson Domenico. Mas antes de começarmos a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem que trata desse assunto. Elas mais parecem cédulas de mentirinha, daquelas que a gente brinca quando criança. Mas se engana quem pensa que esse pedaço de papel não tem valor. Se eu te desse uma cédula como essa aqui, o que você faria com ela? Não usaria para nada. Você acha que ela não tem valor? Não. É um animal, uma capivara? Amassaria e jogaria no lixo. Não serve para nada para você? Não, porque eu não conheço. Pois é, ao contrário do que muitos pensam, essas cédulas não só têm valor, como são importantes para a economia de várias cidades brasileiras. São as chamadas moedas sociais, implantadas principalmente em regiões com baixo índice de desenvolvimento humano. E não é só pela economia que elas atraem a população. Em Silva Jardim, no interior do Rio de Janeiro, a moeda local ganhou destaque pelo nome. Capivare. Com direito à foto de uma capivara nas cédulas. Para mim é um animal como o outro, já estou acostumado com animais já nas cédulas. Mas é diferente, né? Uma capivara nas cédulas? Para mim é uma capivara até igual quanto a onça, quanto os outros animais que estão em extinção. Achei bacana? Achei bacana. Porque não tem lá na nota nossa, não tem lá os bichos? Então por que não é uma capivara? Mas, ao contrário do real, que é gerenciado pelo Banco Central, essas moedas sociais são administradas por associações e bancos comunitários locais. São nesses lugares que as pessoas trocam o dinheiro oficial pelo alternativo. Como benefício, o comércio dá descontos para quem opta pela moeda social. Depois é a vez do comerciante fazer o mesmo caminho e trocar a moeda social pelo real. No fim, todos saem ganhando. Bom, eu vou conversar com os senhores que quando esse tema chegou na redação, causou uma grande estranheza. Primeiro, porque muitos de nós nunca tínhamos ouvido falar das moedas sociais. E segundo, porque parecia pouco viável você ter uma moeda paralela dentro do país. Então, como eu tenho certeza que muitos dos nossos telespectadores também desconhecem o tema, eu gostaria de pedir que o doutor Haroldo Mendonça explicasse para a gente o que são essas moedas sociais. A moeda social, ela é também um meio de pagamento, mas principalmente ela é um elemento de identidade comunitária. Chama-se moeda social pelo fato de que aquela comunidade, aquela sociedade, aquele grupo, aquelas organizações, aquela comunidade define a forma de uso daquela moeda. E tem uma organização que é a detentora da gestão dessa moeda, que são os bancos comunitários. A gente tem hoje mapeado 103 moedas no Brasil junto com bancos comunitários. Mas há uma variedade ainda maior disso, porque existem os clubes de trocas espalhados por muitas comunidades. Então, só para dar um exemplo, nós temos uma moeda que se chama, que é a mais destacada dela, que foi a primeira, é o Banco Palmas, que é a moeda Palmas. Palmas é dado esse nome porque esse primeiro banco surgiu numa periferia de Fortaleza, que é um bairro chamado, hoje um bairro chamado Palmeiras, e, portanto, Palmas tem uma relação direta com isso. Ou no rio Sabiá, lá no Pará, no sul do Pará, que deram também o nome de Sabiá para a moeda. E um dos motivos que nos causou estranheza é que parecia que essa ideia não poderia ser possível e levada em frente por causa da legislação. Você pensa, mas como assim você tem um banco não autorizado, criado numa comunidade? Como você faz uma moeda? Como é que a nossa legislação trata esse tema? A nossa legislação consegue conviver simultaneamente com os dois sistemas. Inclusive, integra também, sem ofender, a Lei 4595, que é uma legislação específica para os bancos. E ela permite essa integração. E por que ela permite? Porque não é uma comercialização, falando a grosso modo, não é uma comercialização do dinheiro, mas sim uma moeda de troca. Uma moeda que não visa, então, a comercialização do dinheiro, mas visa a troca de um produto por um serviço, ou serviço por serviço, ou produto por produtos. Então, por não comercializar o dinheiro, permite que haja essa troca em harmonia com a legislação vigente. Eu gostaria de entender agora o banco. Quem pode ser o banqueiro? Como é que esse banco funciona? Como é que entra essa moeda e sai o real? Como é que é feito esse câmbio? Essa pergunta é até muito inteligente, porque traz à tona uma frase muito forte, que é uma visão de paradigma. Você imagina que todos nós somos usuários, portanto, todos nós temos uma conta corrente. Utilizamos um banco, que é um agente financeiro. O banco comunitário não é um agente financeiro, portanto... Não visa lucro. Não visa lucro. Mas é uma organização comunitária. E o banco comunitário, portanto, os seus donos são os comunitários. Então, os patrões ou os donos são as próprias comunidades organizadas. E a ideia, a palavra forte é que não só se torna usuário, ou tem ali os comunitários, o benefício daquele serviço, seja creditício, financeiro ou bancário, como também ele gestiona o serviço dentro daquele território, que é a comunidade, que é a comunidade de modo geral, dentro de um território, dentro de um município, o equivalência a isso. Então, portanto, o banco comunitário é uma organização social, de base comunitária, que gestiona serviços de natureza financeira de base com princípios da economia solidária, pela cooperação, pela solidariedade, pela transparência, pela ajuda mútua. Então, esses elementos todos fazem com que comunidades empobrecidas possam se organizar e vão oferecer determinados serviços que antes estavam à margem da sua condição de tê-lo. Então, esse é um instrumento que ajuda o que nós chamamos hoje de fortalecer um processo de desenvolvimento local. É possível se emitir moeda sem ser pelo Banco Central? Não pode ser emitida moeda sem ser pelo Banco Central. Só que não é bem uma emissão de moeda. É uma espécie de um título... É não ver como moeda. Como, juridicamente, se pode chamar essa nota? O feiticeiro, o palma, o que seria isso? Isso é mais um título, pode até se dar o nome moeda, mas moeda propriamente dita, no termo oficial da palavra, ela tem que ser regulada pelo Banco Central. Então, esse título que forma essa troca, ele é uma relação de contrato, falando tecnicamente. Então, há uma relação contratual. Há um grupo, uma associação, uma integração que formaram um banco comunitário e esse grupo, esse banco, se rege pelo contrato. Então, o contrato é a lei das obrigações. Então, por se regir por uma lei de contrato, eles fazem as trocas entre si e não gera o conflito com a moeda, não gera o conflito com o Banco Central. Jackson, só me permite uma coisa que é importante na sua fala. As moedas sociais equivalem ao real. Não existe moeda mais forte nem mais fraca. Nem mais fraca. Então, muitos já falaram que elas estão próximas do que poderia ser hoje um vale-transporte, um tique de refeição. É uma moeda, um título. Então, eu só queria reforçar isso, porque é muito importante para essas iniciativas ter essa base jurídica e legal. Outro ponto que eu achei interessante, que justamente naquele comércio local, naquela região, quem usa dessa moeda tem os seus benefícios. Consegue comprar por um preço mais barato. Há uma troca que permite haver um benefício e estimular a utilização naquela comunidade. Existe uma limitação geográfica? Sim. A gente, no termo de referência que o Ministério do Trabalho apresentou para organizar essa política de apoio e fomento, a gente estabelece o conceito de território. Esse conceito de território pode abranger. Um município ou vários municípios. Por que isso? Porque a gente vai atingir municípios de pequena população. Então, dos quase 5.600 municípios brasileiros, você tem hoje em torno de 30%, 40% deles, municípios de até 20 mil habitantes. Então, é uma população pequena, que você pode conviver com o real e o uso dessas moedas. Ou temos, nesse caso, a média varia até 30 mil habitantes. E o importante, eu quero dar um exemplo que aconteceu no bairro Palmeiras, que foi um assalto. Nesse assalto, a pessoa chegou na associação, que é onde está instalado o banco, e, então, executou o assalto. Tinha R$ 200,00 em reais e tinha R$ 850,00 em moedas sociais. Ele pegou e tirou. Ele ficou com o real. E as moedas, que a monta era maior, ficou lá. Isso, depois que a comunidade vivenciou esse impacto do assalto, eles viram que duas coisas, as moedas podem estar seguras. Uma é, eles têm um controle da circulação da moeda, porque precisa fazer, nesse lastro, a relação. Se alguém pega uma moeda social, se quiser trocar, fazer o câmbio, tem que ter um real lá na comunidade. Feito isso, a moeda só pode circular ali. Então, o seu valor de uso ou de troca, ela é limitada àquele território. Isso dá uma segurança em relação à moeda real, porque a moeda real, ela circula em todo o território brasileiro. A moeda social, ela só tem valor de uso naquele território estabelecido. Porque, da feita que sair daquele território, da qual a comunidade tem controle e conhece, ela perde o seu valor de uso, portanto, se torna um souvenir qualquer, um papel qualquer. Então, existem, então, travas e contrapesos que garantem que o uso da moeda seja respeitado, seja garantido por aquele usuário que faz a troca, ou daqueles empreendedores que aceitam a moeda e depois vai no banco trocar. Então, é um sistema semi-fechado nesse sentido. Ele fica, ou diria, um semi-aberto. Ele fica em torno daquele território, daquela comunidade. Então, quem está naquela comunidade, utiliza. E se houver um novo assalto, o cara vai ter que gastar ali. Vai ficar com nada podre na mão. Vai ter que gastar ali. Nós vamos para uma pequena pausa nessa conversa e logo depois do intervalo, voltamos com o Fórum hoje, tratando do tema moeda social. O Fórum está de volta. Hoje estamos conversando sobre moedas sociais. Eu vou aproveitar um pouquinho mais esse seu conhecimento prático de moeda social para tirar uma dúvida. O real deve ser uma moeda com maior dificuldade de circulação em comunidades pobres. Às vezes, ela não circula bem. Ela não passa a ser mais valorizada do que a moeda social, de chegar ao ponto de produtos terem valores diferentes. Olha, custa 300 moedas sociais, mas com o real, pela sua dificuldade de circulação, por 280 reais eu te entrego. Existe, quando se organiza o Banco Militário e a moeda, você tem uma rede de empreendedores populares que aceitam a moeda. Isso vai criar um sistema, um círculo entre quem recebe a moeda e quem utiliza essa moeda para comprar bens e produtos. E aí, isso vai acontecer um processo que no mercado é normal, que é o da fidelização. Então, pense bem, o uso da moeda em um determinado território faz com que quem utiliza essa moeda e essa moeda fique circulando, isso garante que aquele recurso que é em real, comparativamente, vai se transformar em real, pode circular por um tempo mais longo na comunidade. Doutor Jackson, as regras para a criação de um banco comercial inviabilizariam o nascimento de um banco comunitário? Eu penso que não. Embora que o Banco Central e a moeda do país sejam um monopólio do Banco Central, do Estado, esse banco comunitário, ele permite, por ter a circulação, como o Haroldo falou, local, ele permite a integração, permite a simultaneidade dessa integração e ela é uma moeda social. Como o exemplo que você colocou, o assaltante foi lá, pegou, não quis levar moeda social, não tinha valor para ele, porque ele teria que gastar aí naquela comunidade. Então, o banco, a instalação de um banco dessa natureza, ele não chega a trazer um prejuízo para o país, muito pelo contrário, ele traz um benefício social para aquela comunidade. E, doutor Jacques, ao levantar isso, eu queria dar uma informação importante. Há hoje uma interação entre bancos convencionais, em particular bancos públicos, queria destacar aqui a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, por uma das modalidades importantes, que é a correspondência bancária. Então, dos 103 bancos hoje existentes, 25 deles têm hoje correspondência bancária. Portanto, oferece uma cesta de serviços bancários que, pela integração, seja pelo ponto de vista institucional, legal, e seja pelo incremento tecnológico, porque o sistema todo é dos bancos convencionais, essa tecnologia chega na comunidade e a comunidade consegue utilizar dessa tecnologia para o bem, no sentido de que viabiliza esses serviços financeiros que antes não existiam. Então, há ainda hoje uma grande exclusão financeira, com todo o avanço que o governo, desde o presidente Lula até a presidente Dilma, tem que entrar no microcrédito, com a simplificação da conta, mas há ainda um grande número de brasileiros sem contas correntes. E esse tipo de instrumento leva a garantir que esses cidadãos possam usufruir desse benefício que são os serviços bancários, creditícios e financeiros. Até porque há estudos hoje, por exemplo, no fórum de bancos centrais do G20, que coloca que uma das principais características da exclusão financeira é a autoinclusão, a autoexclusão. Então, existe no mundo centenas de pessoas que não querem entrar em uma agência bancária. Tem algum tipo de motivação que não se sente bem nessas estruturas. Então, você humanizar esse processo naquele lugar onde as pessoas se reconhecem, que são os centros comunitários, associações de moradores, e ela agrega esse serviço, que é o serviço financeiro, por meio do banco comunitário, isso garante um processo de cidadania. Agora, aí não há uma relação de consumo, normalmente, entre correntista e banco. Você tem essa relação, nesse caso, por ser uma cooperativa. Que regras devem ser observadas aí? Aí depende. Eu acho que, internamente, há uma relação, um contrato, primeiro, entre as partes, os usuários, os beneficiários, e também há uma relação do consumo interno daqueles produtos, daqueles serviços. Eu, particularmente, acredito que teria, sim, uma relação de consumo aí também. Além das outras relações, também haveria uma relação de consumo dessa moeda, desse benefício, dessa forma de interagir. Agora, o senhor estava falando dessa forma nova de circular essa moeda, mas, na verdade, a fórmula nova é de vincular moeda com o desenvolvimento local. Mas as moedas já vêm de longa dar? Sim, historicamente, o uso de moedas alternativas, sociais, o nome que se dá para aquele determinado momento circunstancial da história, ela não muda a lógica que é de criar formas que possam garantir meios de pagamento. O exemplo mais forte em termos de escala significativa se deu no início da década de 90 na crise na Argentina. As organizações sociais da Argentina utilizaram muito as moedas sociais como base para isso, ao ponto do governo argentino, central, governo central argentino, institucionalizar o uso das moedas sociais. e isso se deu em uma circunstância extremamente difícil economicamente na Argentina, mas esse é um exemplo, claro, de que se usa em escala alta. Podemos também pensar no período nos Estados Unidos, no período da depressão, que foi, em larga escala, foi utilizado em várias regiões do Estado americano moedas específicas ou sociais ou paralelas ou complementares para poder resolver um problema de escassez. Então, não tem uma moeda, a moeda não circula, a moeda oficial, então, se usa de uma forma porque, se nós lembrarmos a história, a relação de troca se dá no escambo. E o que é o escambo? É uma relação entre pessoas. O mercado é uma relação de troca entre pessoas. Você troca bens, serviços, saberes e você cria uma forma, uma racionalidade para buscar um padrão para estabelecer uma lógica nessas trocas. Se eu vou doar X horas de um determinado serviço que eu tenho essa qualificação, como estabelecer um padrão para me trocar com algum produto o bem que a outra pessoa possa me repassar o que eu necessito. Falando nessa organização, hoje o seu trabalho está mais voltado para organizar essas comunidades, para trazer regras para bom funcionamento ou para a criação de novas moedas sociais pelo país? Então, a Secretaria Nacional de Economia Solidária surgiu em 2003 com essa intenção de ser uma secretaria que coordenasse ações de fomento das iniciativas de economia solidária. A Finanças Solidárias é uma das expressões ou um desses programas que essa secretaria vem desenvolvendo. Então, desde 2003 nós estamos fomentando a organização dessas iniciativas de Finanças Solidárias. Desse modo, hoje, nós reconhecemos três modalidades de Finanças Solidárias. Uma delas é os bancos comunitários com moedas sociais no qual, hoje, são em torno de 103 iniciativas espalhadas no Brasil. Nós estamos chamando na Secretaria Nacional de Economia Solidária uma ação que nós estamos chamando de segunda fase. Acabamos, então, de lançar um edital público para contratar entidades especializadas na metodologia de organizar bancos comunitários com o uso de moedas sociais e esperamos agora consolidar essas 103 iniciativas e temos uma meta em torno de 30% de ampliar novas iniciativas de bancos comunitários. Só para fechar a nossa entrevista de hoje, nosso bate-papo, na verdade, Dr. Jackson, lhe causou durante toda essa conversa alguma... Você ficou preocupado assim, olha isso, isso tem que ser tratado com mais carinho, com mais cuidado, porque pode dar problema. Ou o senhor acha que funciona muito bem até pela informalidade da coisa? Eu acho que as duas coisas, William, que eu lhe deu para entender aqui. O seu aspecto aí da preocupação, eu teria uma preocupação se isso criasse um volume maior dessas transações. Agora, como foi instituído por lei em 2003 permitindo essa moeda social, essa criação toda, e até hoje não houve uma objeção específica, acredito que, enquanto ficar nessa questão comunitária e atender o fim social, trazer maior benefício, maior bem-estar, uma política social melhor naquela comunidade, me parece que atende ao fim do governo e não traz prejuízos para a moeda nacional. Agora, é bem verdade, se isso criar uma dinâmica, uma amplitude nacional, algo que possa preocupar o real, que daí vocês vão ter atendido bem o serviço que o Ministério está incumbido, aí pode haver uma forma, talvez, de dimensionar ou controlar ou administrar isso de uma forma mais específica, porque não deixa de ser uma moeda, ainda que seja social, ela é uma moeda. e como falamos antes, a moeda é monopólio do Estado. Perfeito. Bom, gostaria de agradecer a participação dos senhores e o programa de hoje fica por aqui. Nós conversamos com o Coordenador-Geral de Fomento à Economia Solidária do Ministério do Trabalho e Emprego, Haroldo Mendonça, e com o Conselheiro da OAB do Distrito Federal, Jackson Domênico. E você pode rever esse programa na página da TV Justiça. O endereço é www.tvjustiça.jus.br E também pode e deve enviar suas sugestões para o programa e-mail fórum arroba stf.jus.br A próxima semana tem mais uma edição do Fórum para você. Até lá. Tchau.